Então, Rafa, vai lá, de forma muito objetiva, bem direta ao ponto, conta para mim um pouquinho do seu desafio atual, do seu projeto e como que eu posso te ajudar. Bom, o meu desafio atual é, de fato, sair da CLT e trabalhar com algo que me dê aí uma situação estável. Então, eu faço, eu fiz duas mentorias, eu já faço parte do grupo do Ser Livre e eu fiz ali também os Cinco Liberdades, consegui montar dois e-books, um sobre produtividade feminina e um outro sobre gestão financeira, que é a minha área de atuação, porém, fiz os lançamentos, estudei tráfego pago, mas mesmo tendo feito tudo isso, colocado lá, feito a análise de capa, na hora que eu lanço, eu não consegui venda. Então, eu acho que o meu foco agora precisa ser do início para a venda, sabe? O produto está pronto, mas eu não consigo achar o caminho para vender. Perfeito, Rafaela. Excelente. Muito claro e obrigado pela objetividade. Então, vamos lá. Você já criou dois e-books, né? Um e-book voltado para a gestão financeira e outro para a produtividade para mulheres, correto? Isso, exato. Excelente. Você está tendo dificuldade agora de vender esses e-books e vender outros formatos também. É, outros formatos eu nem iniciei uma vez que, como eu não consegui dar vazão nos e-books, eu fiquei travada, sabe, nesse processo. Ótimo. Tá, então beleza. Só tentou vender e-book e não conseguiu. E você, qual foi a sua tentativa de venda? O que você tentou e não deu certo? Eu fiz páginas de venda e impulsionamento através do tráfego pago, porque atualmente o meu Instagram tem ali 850 seguidores. Tá. Então, você fez anúncios pagos, levando para essa página de vendas, que tinha a descrição do seu e-book, e você não conseguiu converter ali, né? Isso, exato. E quanto que custa esse e-book hoje? Hoje, o de produtividade feminina, 9,90, gestão financeira, 19,90, ambos hospedados na Hotmart. Tá, 9,90 e o outro, 19,90. 19,90. Ótimo, beleza. Então, vamos lá. Vamos dar um passinho para trás, Rafa. Parabéns, antes de tudo, de você ter criado dois e-books, porque o trabalho de organizar suas ideias no e-book é muito poderoso, porque você tirou do campo mental e levou para algo concreto um passo a passo, um método, né? Porque para escrever o e-book, você precisa ter uma ideia principal de transformação. Dessa ideia principal, você teve que estruturar em capítulos, seguindo uma ordem lógica, para que a pessoa, seguindo essa trilha, conquiste aquilo que o seu e-book se propõe a ajudar, né? Se você está falando de gestão financeira, você vai ajudar a pessoa a ter uma melhor organização financeira para, de repente, sair das dívidas ou conseguir juntar um pouco mais de grana para investir e assim por diante. E produtividade para mulheres é ajudar mulheres a superarem procrastinação, a conseguirem se organizar melhor no dia a dia e assim por diante, né? Então, perfeito. Você conseguiu organizar essas ideias a partir da sua experiência pessoal, a partir do seu conhecimento, das suas habilidades e de resultados que você já teve, correto? Exato. E aí eu fui, né, assim, igual lá a gente faz junto ali com o Ser Livre, eu lancei para poder começar a ir aprendendo agora, afinar esse processo, né? Perfeito. Excelente. O que eu vou te sugerir você fazer diferente? Agora, você já tem o método mapa desenhado, só que o formato que você iniciou não é o melhor formato para você iniciar e aprender, tá? Por quê? Porque o e-book você tem pouquíssima interação e você tem pouquíssima margem para você alterar o produto e evoluí-lo. Porque uma vez que você não tem tanta validação ainda, você conversou com pessoas, você estudou sobre o seu avatar, essas mulheres, o seu público de gestão financeira, mas você ainda não teve uma troca mágica, que é uma troca visceral, que é o que a gente está tendo aqui, por exemplo. É, se eu não vendo, eu não tenho o feedback, né? E mesmo se você vender, você vai ter um feedback muito reduzido. Porque imagina que eu compro o seu e-book, e aí o que acontece? Eu leio, posso comprar e não ler, como é a maioria das pessoas que compram books, livros e e-books e tal, e aí você não vai ter mais nada de feedback. A não ser que você envie depois uma pesquisa de avaliação, mas provavelmente a pessoa... Que quase ninguém responde. Exato. Então, o nível de feedback real, aprendizado, é muito pequeno. Então, começar pelo e-book, na minha opinião, é um erro, porque no início a gente tem muito mais perguntas do que respostas. No início, a gente precisa de muita interação com o nosso público, a gente precisa de muita troca, a gente precisa ganhar dinheiro para aprender. Esse é o grande objetivo das fases iniciais da criação de negócios. Exato. Segundo ponto desafiador de iniciar por e-book, que para você ter uma renda razoável, uma renda que te dê a liberdade para sair da CLT, você vai depender de muito volume. Você vai ter que vender muito e-book para conseguir ter seus 3, 5, 10, 15, 20, 30 mil reais por mês. Então, é um jogo de volume insano que, para quando você está começando, é muito difícil você encontrar essa fórmula onde, investindo tanto, você vai recuperar pelo menos duas vezes o que você investir, ou uma vez e meia. E com e-book é muito difícil, porque você está trabalhando com um produto que você está vendendo por 9 ou 19 reais. Então, você vai precisar de centenas. É, você tem que vender no mínimo mil de cada um, né? Exato. E aí, para vender mil de cada um, você vira best-seller, vai para o Faustão e vai ser maravilhoso. Mas, então, vai ser difícil chegar lá no início, porque no início você ainda está aprendendo. Daqui a pouco você vai estar em uma super história e o e-book vai vender que nem chichu. Mas, no início, o que é mais importante? Você conhecer profundamente as mulheres que você vai ajudar a desenvolverem mais produtividade. Você ajudar... Quem você ajuda com a gestão financeira? Porque gestão financeira pode ser para todo mundo e tudo que é para todo mundo não é para ninguém. Então, quem você ajuda com gestão financeira? São mulheres também? É o mesmo público? São... O gestão financeira, ele está mais voltado para rotinas empresariais. Tá. E para mulher que quer desenvolver o trabalho de BPO, terceirizar, sabe? O serviço e ter uma independência financeira com essa terceirização. Tá. Beleza. Legal. Então, você já tem clareza de quem você... Para quem você está criando os seus produtos. Você já tem um mapa. Então, você tem muita coisa na mão que é maravilhosa para agora você escolher um formato que vai te ajudar a ter mais retorno sobre o seu investimento. Investimento de tempo, investimento de energia, investimento de grana também, porque você já está investindo em anúncios pagos, né? Então, minha sugestão para você é você dar um pause no que você está fazendo por enquanto com os e-books e tentar organizar consultorias ou mentorias. Muito no formato do que a gente está fazendo aqui agora. Porque você domina muito o que você está ensinando, o que você estruturou no e-book. Porque eu tenho certeza, se eu pegar aqui um grupo de cinco mulheres e botar com você numa sala separada aqui, você vai dar um show de produtividade. Cinco mulheres que estejam com dificuldade aqui, com procrastinação, com organização da agenda, de ter que equilibrar a vida pessoal, profissional, ser mulher, ser amante, ser mãe, ser dona de casa, ser empresária, fazer isso tudo ao mesmo tempo, sem dúvida, tem muitas mulheres aqui que têm esse desafio. E se você entrar no Zoom com uma mulher, com cinco mulheres, com dez mulheres, eu tenho certeza que você, em X encontros, vai conseguir passar por todos os conteúdos que você mapeou no seu e-book e elas vão ter a transformação que você se propõe. Só que vai ser muito mais profundo, você vai gerar muito mais valor, você vai aprender muito mais com elas, porque elas vão fazer perguntas ao vivo e você vai entender se aquele passo que você desenhou no e-book realmente faz sentido ou não, porque talvez ali esteja... Você foi muito no detalhe em algo que não precisa ser detalhado nesse nível de maturidade do que elas estão passando hoje e assim por diante, porque você vai aprendendo com a interação. E aí você tem a oportunidade, a cada encontro, perguntar, e aí, fez sentido? O que poderia ter sido melhor? O que poderia ter sido diferente e tal? E assim você vai, num curto espaço de tempo, e aqui eu estou falando de semanas, ou um mês, dois meses, você vai ter um salto tão grande de aprendizado em relação ao seu público e melhorias potenciais no seu produto, que depois fica muito mais fácil para você ir para modelos escalados. Sua vida na internet pode ser muito mais fácil, você pode focar apenas no essencial, com o negócio online minimalista, um nomi, e parar de depender dessas fórmulas dos gurus aí, essas fórmulas complexas, cheias de obrigação, onde você, no final do dia, se estressa, tem burnout, sofre mais do que você sofria lá na CLT, só porque você seguiu uma fórmula de um guru do milhão aí, que te disse que ia ser tudo muito simples, muito fácil, que você ia ganhar vários dígitos de uma semana para outra, mas você sabe que, na verdade, não é assim. Então, se você quiser conhecer um caminho pé no chão, um caminho verdadeiro para você, através das suas habilidades, das suas experiências acumuladas aí ao longo dos últimos anos, você envelopar isso num produto, aprender a vender, fazer suas primeiras vendas, entendendo que vender é você servir o outro, é você, através de uma clareza de propósito, conseguir levar isso para o mundo, porque quando você gera valor, isso volta diretamente, quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vai para o seu bolso. Então, você vai aprender essas técnicas através de negócios online minimalistas, que foi uma forma que, ao longo desses últimos cinco anos, eu fui acumulando experiências, quebrando a cabeça e ajudando mais de duas mil pessoas a seguirem um caminho muito mais simples, leve e equilibrado na internet. Então, se você quiser conhecer o passo a passo no evento gratuito, clica aqui embaixo que eu vou te mostrar exatamente como que eu fiz para que você já saia do evento com clareza dos próximos passos e depois entendendo que, sim, é possível você criar um sistema que trabalhe para você, que te gere pelo menos cinco dígitos de lucro e não faturamento, como a guruzada costuma falar, e a partir daí você vai trabalhando quatro horas por dia ter essa liberdade. Beleza? Conta comigo e clica aí, que é gratuito. Então, o e-book faz sentido, mas ele pode vir lá na frente, depois de você ter começado com uma mentoria, ter dominado ali a jornada de quem você está ajudando, os conteúdos, as ferramentas, os passos. Isso ficou redondo? Ficou, entendi. Mentoria individual, você pode ir para a mentoria em grupo, porque assim você começa a ter um pouco mais de escala. Depois desses ciclos, o que você pode fazer? Aí, sim, identificando todos esses padrões e tendo clareza de que, pô, eu atendi, falei com dez mulheres, cinquenta mulheres, cem mulheres, e todos esses passos se repetiram, todas essas dores, esses problemas e tal, aí fica muito mais fácil você criar um curso com videoaulas, com aulas gravadas, porque aí você vai naquilo que realmente está funcionando para todo mundo dentro daquele público. E aí, depois, você pode ter o e-book para fazer o quê? Te ajudar a aumentar a lucratividade de quem comprou algo de você. porque a pessoa que compra um curso, às vezes, de trezentos reais, quinhentos reais, depois, se você oferece... Ah, por mais cinquenta reais, você pode levar esse e-book. A pessoa tem muito mais facilidade de só... Tipo, ah, você não quer a batatinha grande por mais dois reais, sei lá, cinco reais? Pode funcionar dessa forma. E aí, você aumenta a lucratividade do seu produto principal. Mas, se você vender uma mentoria com quatro encontros e essa mentoria por mil reais, por exemplo, acompanhamento, eu tenho certeza absoluta que se você, dentro dos seus contatos, sua rede de contatos no WhatsApp, se você entrar em contato com 20 mulheres que você acredita que estejam passando pelos problemas que você pode resolver com o seu conteúdo de produtividade ou de gestão financeira, tenho certeza absoluta que você vai conseguir vender para pelo menos uma a duas mulheres, tá? E aí, o esforço é muito menor, você não precisa investir em tráfego pago, você não precisa criar landing page, nada, elas vão pagar via Pix, nem precisa ter o produto na Hotmart, na Eduz, nada disso. E você começa assim, faz uma, duas, três, quatro vendas, cinco vendas, ganha uma grana, se capitaliza, pô, você vai estar aí com cinco mil reais para poder agora reinvestir no negócio, você está ganhando dinheiro para aprender com essa galera. E aí, qual o próximo passo? Você pode ir organizando melhor esse funil, principalmente com o que eu vou mostrar amanhã, na aula dois, onde eu vou detalhar os passos ali do Nomi. E aí eu vou, tudo que eu estou falando bem rápido aqui, eu vou detalhar com exemplos, com uma didática ainda mais redondinha para vocês, e você vai entender no final como, com esses aprendizados, criar uma base que depois, com tudo que você aprendeu de tráfego pago, página, landing page e tal, você vai só adaptar para esse novo produto que você tem, e aí você vai ver que os clientes vão vir automaticamente, porque você vai ter uma base muito sólida. Hoje a base ainda não está tão sólida, tá? E por isso que eu acho que vale a pena você ver tudo que você construiu e adaptar para a mentoria, vendendo da maneira mais simples possível via WhatsApp, ou também no seu Instagram, se você criar poucos conteúdos, mas sempre sugerindo para a pessoa entrar em contato contigo pelo direct, para receber uma sessão experimental gratuita, de 15, 20, 30 minutos, você vai ter, assim, mais chances qualitativas de aprender sobre quem você quer ajudar, e ali ter uma oportunidade de fazer uma venda depois de você gerar muito valor para ela. Então, a minha sugestão é você fazer isso daí, beleza? Ótimo, muito obrigada. Foi bem esclarecedor. Fez sentido? Em todo sentido. Top, que bom. Então, é isso. Toca o barco aí que você tem tudo em mão, tá bom? Tá, Ju, obrigada. Top. Então, primeiro caso. Vamos lá. Segundo caso agora. Carolina Chaves Santos. Carolina Chaves Santos. Está na área. Deixa eu ver. Carolina, Carolina. Acho que não. Bom, vamos para a próxima. Pessoa aqui. Ellen. Ellen da Silva Romanelli. Ellen da Silva Romanelli. Ah, Ellen está aí. Está na cara. Agora vi. E aí, Ellen. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo ótimo. Agora estou te ouvindo. Está me ouvindo? Sim. Perfeito. Então, Ellen, conta para a gente. Que felicidade falar contigo. Ah, o prazer é meu. A felicidade é minha. Prazer estar aqui contigo. É um prazer estar aqui contigo. E conta para a gente, então, um pouquinho do seu desafio, do seu projeto e como que eu posso te ajudar aqui. É muito difícil resumir depois que a gente vem de um milhão de jornadas de marketing digital, né? É muito difícil resumir. Muito difícil. Enfim, eu larguei tudo há cinco anos, vendi casa, saí do trabalho, porque eu resolvi ter uma vida com propósito. Depois que uma prima minha me falou assim, o marido se foi, as filhas cresceram, voaram, foram, e aí? O que você está fazendo com a sua vida? Eu, efetivamente, estava infeliz, estava insatisfeita, mal remunerada, mal valorizada. E aí eu falei, tá, e aí o que eu faço? Passei por um processo de coaching e de redescoberta. Nisso eu escrevi um livro, re-arquitetando a vida. Todo mundo tem o poder de se transformar. Eu amo ler, enfim, ler e escrever e rabiscar e fazer anotação. Disso saiu, fiz gerenciamento de projeto. Eu sou uma arquiteta frustrada que não trabalhou com isso. Fiz gerenciamento de projeto, trabalhei com projetos e com gerenciamento de loja, com alguma coisa de arquitetura que virou hobby. E aí agora eu falei, caraca, a transformação pessoal é uma coisa viável. Escrevi livro e tal, enfim, resumindo, eu fui viajar, fazer um sabático pela Ásia, passei sete meses por lá. E, efetivamente, eu entendi que viajar, sim, te traz uma clareza de propósito, se for bem direcionado. Até as viagens mais curtas, de 20 e poucos dias, 30, 45 dias, elas conseguem te dar essa clareza de quem sou eu, para onde eu quero ir, e o que eu estou fazendo nesse mundo. E aí escrevi e-book, fiz um outro workbook com todas essas ferramentas de transformação pessoal. Adoro design gráfico e tal, e aí acabo fazendo umas coisas bem bonitinhas. Ajudei várias amigas a se desenvolverem, a se encontrarem, a se destravarem, e não ganho dinheiro com isso. Fiz site, fiz o Instagram, aliás, eu posto minhas viagens. E aí, no final das contas, chegou a pandemia, eu estava na Europa, para outra viagem trabalhando, produzindo conteúdo. E aí a pandemia chegou, eu voltei para casa, comprei uma van e montei um motorhome, falei, vou viajar pelo Brasil. Sem ajuda, sem ninguém, ferrei meu ombro, ferrei meu braço, mas eu estou feliz para caramba, bato no peito para dizer, montei meu motorhome, eu mesma. Fiz o design e tal. Enfim, o que eu quero? Eu quero pegar todo esse meu aprendizado, tem site, tem blog, tem e-book, tem livro, enfim. E eu quero transformar isso numa formatação que eu possa realmente ajudar mais mulheres insatisfeitas. Eu não vou dizer infelizes, porque o meu foco é a mulher de 40, 50, que é feliz, que tem uma vida já produtiva, mas ainda não achou o mais da vida, o plus da vida, sabe? E eu encontrei o meu plus da vida, todo mundo diz que eu sou louca, que essa vida não dá retorno, e eu falei, não, gente, espera aí. Eu estudei o tal do marketing digital e não consigo botar em prática para ganhar dinheiro. Não consigo organizar de forma efetiva, e eu sou a louca do planejamento, de forma efetiva o produto que eu possa entregar numa mentoria. Por quê? Síndrome do impostor. Eu sempre ajudei sem cobrar porra nenhuma. Bom, Ellen, muito bom te ouvir, porque eu acho que é inspirador. Quando uma pessoa como você, e o Cadu também está aí, Cadu Fernandes, ator, ele falou ali na última mentoria que a gente teve, são pessoas com brilho lindo, com potencial gigantesco, mas com essa trava maldita, emocional, que impede de levar isso para o mundo. Quando é de graça, faz tudo, faz o motorhome, você falou de construir motorhome, porque a Thais tem um sonho também, minha esposa... E chama que eu faço design, porque arquiteto tem essas coisas. A gente já está animado em isso aí no futuro. Mas são muitas áreas, muitas habilidades, muita experiência de vida, muita verdade no que você fala. Então, o mais difícil você já tem aí, tá? Essa autenticidade e tudo que está borbulhando aí, como você falou em cinco minutinhos. O desafio é ter foco, porque esse é o grande desafio para multipotenciais, para pessoas muito criativas, para pessoas muito visionárias, é ter o foco para pegar algo e transformar no negócio. Porque tudo que você trouxe até agora foram paixões que você transibilizou e você criou, você fez surgir e estão aí para o mundo. Então, isso já é uma linda vitória, tá? E deve ser celebrada. A questão é, como você consegue dar um passo a mais para monetizar isso e tornar essas ações que talvez foram mais pontuais, um real negócio conectado com o seu propósito de vida, né? Para você levar essa informação para mais pessoas. Inclusive, eu escrevi uma pergunta, vai. É como determinar resultado tangível para esse tipo de trabalho, né? Já que no desenvolvimento pessoal, por mais que eu possa proporcionar um planejamento de viagem por experiência, do que dá certo, o que não dá, as possibilidades. Eu viajei sozinha, de mochilão, fiz, enfim. E já fiz várias outras viagens menores, planejando e executando tudo de forma única. Como que eu tangibilizo a satisfação do cliente, né? Digamos assim. Isso, para mim, é muito surreal. Porque dizer que é muito bom é uma coisa, né? Como é que tangibiliza isso? É diferente de vou falar para você que você vai ganhar mil reais por mês fazendo, sei lá, cosquinha. É diferente. Então, vamos falar disso. Eu vou abordar isso também na partilha aqui que eu vou fazer. Nem tudo na vida pode ser tangível. E, geralmente, as coisas mais incríveis da vida não são tangíveis, né? Então, a gente já começa a se libertar por aí. Porque, quando a gente entra nessa loucura de ter que tangibilizar tudo em números, em uma promessa super específica e tal, a gente acaba polindo, podando, às vezes, uma das maiores riquezas do projeto, que é simplesmente... Como é que você vai tangibilizar que alguém teve a transformação ou curtiu? Realizou o sonho, né? É, quando ela volta de uma viagem, você entra no Zoom e ela chora te agradecendo. Helen, obrigada por tudo que você fez. Tem coisa mais tangível do que isso? Durante um bom tempo no meu projeto, a minha meta de sucesso, né? E aí eu posso trazer OKRs, né? Toda a estratégia do Google, tal, top. Eu posso trazer e o implemento também. Mas, durante muito tempo, ainda é, né? Uma das minhas métricas principais é o número de depoimentos que eu tenho. E isso mostra, naturalmente, que se eu tenho X depoimentos, 100 depoimentos de tal programa, tal, não tem como ele não estar dando certo. Então, não se apegue tanto a tangibilizar o intangível. Agora, tem o desafio, sim, de você explicar de forma específica e clara o que que você ajuda, né? E a galera que trabalha dentro do segmento de autoconhecimento, de autoajuda, desenvolvimento pessoal, viagens menos, né? Mas mais da parte de autoconhecimento, é um puta desafio, porque é muita coisa intangível. Quando a gente fala de bem-estar, felicidade, realização, liberdade, né? Muito desafiador a gente... Porque cada um tem uma visão, né? Eu mesmo vivo um pouco esse desafio quando eu falo de liberdade, que é uma palavra muito forte em tudo que eu faço. O que é liberdade, né? Eu posso falar liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de horários, liberdade de expressão, mas cada um vai ter um significado mais profundo. Se a gente realmente sair da superficialidade dos posts e dos stories em 15 segundos, né? Quando eu te pergunto o que é liberdade para você, você pode falar na ponta da língua, mas o que é mais? E o que é? Por quê? Tem um capítulo lá do meu livro que eu falo que a liberdade é aterrorizante. Porque quando eu larguei tudo, vendi tudo e falei e agora, o que é realmente que eu vou fazer para ter uma vida extraordinária, não é só ter uma vida boa, não é simplesmente ser resiliente, superar... Não, eu quero ser muito mais do que isso. E aí, agora? E aí, aterroriza, porque eu posso ser e fazer qualquer coisa. Exato. Excelente ponto de vista. E assim a gente vai trazendo riqueza para uma simples palavrinha, né? Que às vezes a gente simplifica falando ah, liberdade, poder fazer o que quiser, quando quiser e tal. E assim vai. Então, o que eu quero... Eu dei essa volta, essa filosofada um pouquinho. Para quê? Para te dizer que você é o seu produto. Então, a sua história, o jeito que você fala, o que você traz aqui, diversas pessoas já conectaram. Então, simplesmente você expor isso dessa forma, como você fez aqui, você já vai conectar com uma série de mulheres que passaram pelos mesmos desafios e se inspiram em você. Sendo que você não precisa ser a top player mundial, a primeira do mundo, a mais incrível, a campeã. Não. Você é você com a história que você tem, teve, os seus aprendizados e você está aí compartilhando. Então, esse é um ponto. Segundo ponto. Como que você tangibiliza a transformação, o formato? Você falou que é a louca do planejamento. Eu adorei a coisa que você falou ali do planejamento de uma viagem épica. Esse é um termo muito forte. Muito. Uma promessa muito boa que você pode ajudar mulheres que estão precisando se reencontrar, reconectar com a sua essência e viver uma viagem épica para acender novamente o coração dela. E aí vai... Está bom, meu Ikigai? Posso falar? Eu fiz hoje de manhã, meu Ikigai. Manda aí. Então, eu ajudo mulheres estressadas e insatisfeitas a rearquitetar a vida e ter experiências de viagens épicas através de mentoria, conteúdo e curso sobre planejamento e evolução. Tem tudo o que você precisa já no Ikigai. Seu trabalho agora é ir lapidando para ficar simples, objetivo... Está bom, né? Ficou muito longo. E está ótimo, tá? É essa a versão. E agora você vai para o jogo, porque com o jogo, com o campo de batalha, com as trocas, com as mulheres que você começar a ajudar, aí você vai pegando termos, vai entendendo qual vai ser o termo que vai te diferenciar de outras mulheres que fazem coisas talvez parecidas e assim por diante. Então, não trava no Ikigai, já está ótimo aí, já tem o norte e agora você vai explorar. O que eu acho que vale muito a pena de um único que tem aí na sua frente? A questão das viagens, porque é só você olhar um pouquinho por que o comer, rezar e amar foi um fenômeno mundial? Porque foi uma viagem épica que ela fez. Exatamente. E é exatamente isso que eu proponho. Então, é algo que já funciona, já é provado, já é validado. Agora você vai fazer do seu jeito, uma viagem épica e tal, da forma que você planejou a sua, da forma que você imagina que outras mulheres 40, 50, vivendo tais coisas possam planejar e tal. E é uma forma de como mulheres que correm com lobos, essa Bíblia aí, com mitos maravilhosos e tal, é uma forma da mulher reconectar com a mulher selvagem dela, de repente com essa viagem reacender a alma dela. Então, você vai começar a falar de um jeito muito mais profundo, e não é para toda mulher, não é para todo mundo, não é para um grupo específico, porque você não consegue atender todo mundo no início. É, eu pensei, e isso foi o meu erro, eu queria ajudar pessoas simplesmente a ter um desenvolvimento pessoal. Então, eu fui estreitando, estreitando, estreitando. Ajudar pessoas a ter um desenvolvimento pessoal é tipo... Qualquer coisa. Exato. Agora, quando você fala, eu quero ajudar mulheres com 50 anos que chegaram a essa idade achando que o jogo acabou e, na verdade, tem pelo menos mais 50 anos para viver a vida intensamente, para se reencontrar, para rearquitetar. Rear... Rearquitetar. É, rearquitetar. Isso é coisa de arquiteta, entendeu? Sim, mas é um termo bom, porque é um termo seu. Rearquitetar. Então, rearquitetar na sua vida. Aí, você vai falar exatamente com essas mulheres, vai trazer os exemplos. E, se você quiser especificar ainda mais, você pode. Solteiras, viúvas, namorando ou infelizes. Aí, você vai abrindo e, de repente, você vai encontrando sub-nichos, tá? Mas, eu acho que você tem que focar nisso agora e a mesma coisa. Começar com mentorias. Eu acho que uma mentoria em grupo vai ser ainda mais mágico, porque aí você vai conectar. Não vai ser só você compartilhando, você vai trazer também a energia feminina de outras mulheres ali. E aí, faz um piloto. De repente, até o que você pode fazer é uma mentoria ali de planejamento para uma viagem e tal. Ou você também pensar num segundo momento de organizar a viagem, viajar junto com essas mulheres, com um grupo, tá? Que pode ser ainda mais mágico. E aí, você vai para uma galera com um poder aquisitivo maior, que vai fazer uma viagem que talvez o investimento seja uns 20 mil reais, 30 mil reais, mas vai ser uma viagem épica. Aí, eu tenho um amigo... Passei sete meses na Ásia com 21 mil reais. Então, dá para... Dá para diminuir o custo. Exatamente. E aí, eu tinha um grande amigo, o Samir Abud, que fazia esse tipo de viagem e era transformador. E ele fazia excursões dessa forma. Então, eu acho que tem muita coisa legal que você pode abordar dentro dessa frente, mas eu, se eu fosse você, eu botaria um desafio. Até tal data, e essa tal data tem que ser em um mês ou dois meses, início de janeiro, ou algo assim, para você não postergar, né? Porque tem a lei de Parkinson, né? A gente só faz as coisas quando chega ali pertinho, né? Então, tem uma data... É a síndrome do impostor. Eu nunca acho que está bom. Então, aí é o perfeccionismo, né? Que é outro auto-sabotador e tal. Mas eu vou te falar uma frase que talvez te liberte um pouquinho também, tá? Você deve odiar aquela frase do melhor feito do que perfeito, né? Que é a frase famosa dos coach, atividade e tal. Isso, para os perfeccionistas, é um inferno. Não, mas eu estou adotando. Eu estou adotando. Calma, que eu vou te dar um meio termo que vai te libertar maravilhosamente. Não vai para o feito melhor que perfeito. Vai para o bem feito é melhor que perfeito. E aí, tudo que você vai entregar vai estar bem feito, vai estar bonito, vai estar... Você tem uma percepção, uma sensibilidade estética que você não vai permitir nada feio, escroto e pro ar. Mas você não precisa ficar naquele conforto da não exposição e do não julgamento de ficar só planejando eternamente e nunca botar a cara para receber alguns nãos, porque a única certeza que você tem é que vai ter não na jornada. Tudo pode mudar. Tudo vai mudar. Então, quando você começa a fazer as pazes com isso, você entende que faz parte do processo receber o não, faz parte, entender o porquê daquele não, faz parte, cair, mas entender por que caiu e levantar e não cair igual da próxima vez, você começa a entender que faz parte do processo. e pronto. Eu trouxe muito... A disciplina é algo que eu tenho facilidade na vida pelo esporte. Nem todo mundo sabe, mas eu fui jogador de vôlei de praia durante muito tempo na minha vida, campeão mundial, sub-18. E, uma época, minha família não tinha muita grana. Era classe média, confortável, nunca faltou nada, mas nunca tive privilégios. E, na época, meus pais não conseguiam bancar, tipo, curso, aula de inglês, as roupas que meus amiguinhos tinham, porque eu estudava numa escola boa, porque eu tinha bolsa de estudo. E aí, no vôlei, quando eu consegui esse título, quando eu fui campeão mundial com 15 anos, eu botei o meu currículo debaixo do braço. Eu sou de Niterói, então eu treinava ali na Praia de Caraí e eu batia em todas, todas as lojas de Niterói pedindo patrocínio. Patrocínio. E foi assim, eu tinha uma média de conversão de a cada, talvez, 100 currículos que eu deixava, uma pessoa fechava comigo. E era isso, eu tinha a conversão, eu tinha um funil de vendas ali, eu precisava falar com 100 lojas para ter uma me dando uma permuta, então eu não ganhava dinheiro. Eu tinha um ou outro que me ajudava com uma ajuda de custo, mas eu não gastava dinheiro com nada. Eu tinha patrocínio de cabeleireiro, eu tinha patrocínio de... Você tinha suas prioridades, né? Eu tinha minhas prioridades. Isso é uma coisa que eu ensino, eu tenho prioridade para poder viajar. Necessidades também, porque meus pais não tinham grana para bancar o que eu queria fazer. E aí, o que acontecia? Curso de inglês, eu tinha patrocínio. Curso de espanhol, eu tinha patrocínio. Restaurante, academia, loja de roupa, óculos, até autoescola eu tive, na época eu tinha que tirar carteira. E aí, eu fui, mas isso me ajudou a receber e ficar de bem com o não. Porque tem pessoas que não suportam a negação, né? Desculpa, eu tirei o seu som porque tinha alguém com a... Tem que ativar de novo. Então, para resumir, o que eu quis dizer aqui é o seguinte. Vai lá, se exponha dentro de um ambiente seguro. Você não precisa sair falando para o mundo todo, investindo milhões. Começa pontuando. Com certeza, você tem aí 10, 20 mulheres que você acredita que vêm em valor no que você pode propor essa mentoria. De repente, essa primeira turma ou esses primeiros encontros, você vai cobrar menos. Se, idealmente, você quer cobrar mil, dois mil, três mil para uma mentoria dessa, você vai cobrar 500. Você vai diminuir a barreira financeira para a pessoa seguir em frente contigo para você desencantar, para você ganhar confiança, começar a entrar no ritmo de pô, eu consigo ganhar dinheiro com isso, eu consigo produzir riqueza com esse meu projeto. E daí para frente, vai ser um mundo de aprendizados muito mais profundos do que qualquer curso que você faça, qualquer livro que você leia, porque você vai estar interagindo com essas mulheres, com essas pessoas que vão dizer o que elas precisam e aquilo que necessitam para atingir o que você atingiu, que foi essa realização, esse sentimento de satisfação. Então, você está com tudo na mão agora, você tem que ter foco para agir, conseguir as suas primeiras vendas e disso depois pode surgir programa, curso, você pode fazer evento presencial, você pode escrever novos livros, aí é muita coisa linda que você pode fazer. Mas tem que ir para a prática, porque senão nada disso vai acontecer. A gente só não está te ouvindo, porque está mudo aí do seu lado. Agora está? Sim. Foi? Foi. Está bom. Vou botar a cara para o jogo, então. Isso. Bota a cara com segurança. Obrigada. De boa. De boa. Vai no seu ritmo aí, que eu não tenho dúvida que vai conseguir estar super bem. Está bom? Valeu. Obrigada, Ian. Valeu, Ellen. Parabéns aí pelo projeto. O que a galera tem que conhecer, hein, Gui? Um negócio online, menina mais. Que são os nomis, galera, que é uma forma diferente do que a Guruzada está fazendo aí, que tem um monte de forma complicada, tem um monte de obrigação de ter que puxar todo dia, de ter que dar cambalhota, de ter que plantar bananeiro só para ter resultado na internet. E a gente sabe que chega uma hora que a gente não aguenta mais isso e começa a se sentir preso nessa grande gaiola aí do marketing digital. Então, se você quiser entender uma forma mais leve, prazerosa, de criar o negócio a partir do que está aí na sua frente, dos seus conhecimentos, daquilo que você domina, mas com uma visão de propósito, com uma clareza de pra onde você deve ir, clica aqui embaixo pra participar desse evento gratuito que você vai entender exatamente quais são os pilares de um negócio online minimalista. Você trabalhando aí, o quê? Umas quatro, cinco horas por dia, que nem o tio Ian, conseguir lucrar mais de cinco dígitos todo mês, ou seja, 10, 20, 30 contos aí entrando na sua conta. Beleza? Então, ó, clica aí pra participar dos nomis. Muito bom. Obrigada. Show de bola. Vamos para terceiro caso aqui. Ana Carolina Melo Filgueiras. Ana Carolina está na área. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Opa, acho que está. Ana Carolina? Ó, o som está bem estranho. Só um minutinho. Tá. Ian, posso falar um minutinho? Um segundo? Um segundo. Você me chamou, mas eu estava como a Eltis. Carolina Chaves Santo. Mas tudo bem. Ah, legal. Espero. Então, vamos fazer o seguinte. A gente... Vamos fazer o seguinte, então. Ana, Ana Carolina, como está a gestão aí? Oi, desculpa. Oi? Ana Carolina, pra conversar com você. É um prazer ficar conversando com você hoje. Prazer. Nós estamos acompanhando todo o seu curso aí. Essa é a trajetória toda. A graça, né? Eu quero você fazer essa mentoria do Pritinho, né? Mas ela colocou o e-mail, mas eu estou acompanhando também junto. E o projeto vai ser muito importante, sabe? Perfeito. Então, só vamos fazer uma coisa. Qual é o seu nome mesmo? Gustavo. Gustavo. Gustavo, o som está muito ruim. A gente não está conseguindo te ouvir direito. Está com muita intromissão. Então, vê se você consegue tirar o microfone. Só tirar o fone aqui, rapidinho. Isso. E aí... Ótimo. E aí, Carolina... Então, vamos fazer assim. Eu falo com o Gustavo e Ana Carolina e depois eu finalizo contigo. Tá, Carolina? Beleza? E aí, a gente fica aí... Vou tentar ser mais objetivo aqui com o Gustavo e tal e a gente finaliza contigo. Sim, mas se você quiser passar e depois voltar para mim, não tem problema, não. É porque eu estava trabalhando agora que eu cheguei. Tá. Você quer respirar um pouco aí? Chegar? Não, tranquilo. Pode ficar tranquilo. Então, diga aí. De forma bem objetiva, qual o seu projeto, as suas ideias e como que eu posso te ajudar? Bom, a questão do meu projeto e missão de vida, essa questão assim, é aquele negócio de você fazer um problema, uma rota, uma solução para as pessoas, que é... Eu faço... Eu sou personal, sou personal trainer e hoje em dia eu troco a minha hora por preço, vamos colocar assim. E eu estou querendo enfatizar bastante o meu treinamento online, que eu já sou vinculado com uma plataforma de treino e tudo. Eu já tenho alguns alunos online, já tenho esse projeto já engajado já, só que eu estou querendo agora entrar mais nesse mundo online mesmo, sabe? Por isso que eu gostei bastante da sua linha, já fiz curso de outros mentores aí e tudo, mas eu gostei dessa forma porque é aquilo que você fala, ter que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e assim, eu fico... Aquela coisa, eu sempre trabalhei presencial e tudo e eu quero entrar nessa parte online para trabalhar menos e estar junto com a minha família. que, só contando assim rapidinho, eu sei que é de forma objetiva, você me desculpa, mas é porque a gente tinha um estúdio personal e eu trabalhava de seis da manhã até as vinte e duas, direto, direto, direto. E a gente foi vendo, isso foi por nove anos e eu fui vendo que isso não estava muito legal, sabe? E a pandemia nos mostrou isso. E eu comecei a trabalhar essa parte online e eu gostei bastante, né? De trabalhar ali, né? De estar focado nos alunos na parte online através desse aplicativo. Aí já colocando já o trabalho em prática, né? E eu faço, eu monto o treinamento com a pessoa, né? De acordo com o objetivo dela, mas eu quero enfatizar hoje que é focar, né? Ter uma clareza no objetivo, que é o fortalecimento muscular. Porque você vê no mundo hoje digital, o pessoal faz muito emagrecimento, faz muitas promessas e acaba esquecendo um pouco da base, que eu acho que a base de todo o treinamento é a base do fortalecimento, sabe? e isso está fazendo com que eu estou mexendo muito com essa parte online para colocar isso no mercado, entendeu? Então, é colocar ali uma coisa que em relação assim, a parte assim que a pessoa tem dificuldade de atendimento, tem dificuldade de fazer um exercício e isso através do aplicativo eu mostro tudo, sabe? Eu mostro, eu mesmo gravo os exercícios, eu mostro tudo para a pessoa, para a pessoa fazer com segurança e chegar aos objetivos dela com mais eficácia, né? Então, é esse é o meu projeto mostrando para as pessoas que ela pode praticar qualquer tipo de atividade física através dessa base que é o fortalecimento sem sentir dor, né? Com prazer, ter progressão no treinamento, né? Então, é isso que eu estou querendo bem enfatizar nesse momento, sabe? Eu estou começando do zero, do absoluto zero, sabe? Nessa parte online. Tem um Instagram ali, mas eu nunca movimentei ele nem nada. Então, isso está fazendo, eu estou buscando, né? fontes ali para fazer com que eu engaje mais nessa parte online para o pessoal me conhecer também e conhecer o meu trabalho, né? Então, eu já até escrevi algumas coisas, o que eu tenho que colocar de conteúdo, né? Mas só que hoje em dia você vê tanta coisa acontecendo, assim, ah, você tem que colocar tantas histórias por dia, você fica louco, né? Então, eu não quero virar esse escravo. Eu quero ter, igual você fala, né? Eu quero ter essa liberdade, né? De assim, não, é fazer coisas simples, né? Mas que dê uma credibilidade do meu trabalho. Não adianta você colocar milhões de coisas onde que não tem conteúdo, não tem uma qualidade do seu trabalho. Então, é isso que eu estou querendo enfatizar. Espero que isso que eu te contei teve uma clareza um pouco para você. Tá ótimo, super claro. Obrigado, Gustavo. Eu me agradeço. Então, o que que eu posso te sugerir? O mercado, né? O segmento fitness é gigantesco no Brasil, deve ser o maior mercado do mundo. Eu lembro que eu li algumas estatísticas sobre concentração de academias por metro quadrado no Rio de Janeiro. Niterói era a maior do mundo. Sim. Então, tem o apelo do corpo muito forte, né? Então, já tem muita gente boa falando sobre isso há muito tempo, na internet, com projetos muito consolidados tipo o Sérgio Bertolucci, né? Sim, o Caio. Muito boa aí. Beleza. Então, como que o Gustavo vai conseguir uma visibilidade diante desses monstros aí na internet? Você precisa encontrar algo, uma nova oportunidade que não está muito clara aí para o povo que quer ter um resultado dentro dessa área fitness, né? Sim, sim. E aí, você falou da questão de fortalecimento muscular como base e tal. Então, isso é algo interessante se não tem muitas pessoas falando dessa base, né? Sim. Ou do foco que você dá nos exercícios. Então, você precisa explorar melhor isso daí para que você crie o que a gente chama de uma oportunidade irresistível. Algo que as pessoas, quando te ouvirem, elas vão ver que, nossa, isso é diferente do HIIT, é diferente da academia, é diferente da Smart Fit, é diferente do personal normal que eu tenho, é diferente de tudo e é melhor para me ajudar com aquilo que eu quero conquistar. E nem que você tenha que ser bem específico num grupo bem determinado de pessoas. Por que uma Curvis, aquela academia só para mulheres funcionou? Porque é só para mulheres. Então, eles resolveram abrir mão de todo o público masculino para focar e criar uma experiência diferenciada. Por que aquela academia que custa, sei lá, a mensalidade de dois mil reais, mil reais, dá certo? Porque é só para o milionário que quer ir lá e mostrar que malha na academia. É, criou um público, um perfil específico, né? Isso, exato. Com muita especificidade e muita clareza de eu vou falar só com essa galera. Mas aí consegue se tornar referência para essa galera. Sendo que no Brasil, por a gente ter mais de 100 milhões de internautas, você, qualquer público, por menorzinho que seja, você já tem uma galera gigantesca que vai patrocinar o seu business. Então, você, nesse momento, precisa, antes de sair criando um monte de conteúdo e tal, entrando na roda, na ratoeira do hamster ali da produção de conteúdo também, precisa botar muita energia criativa para determinar com clareza essa diferenciação. Uma vez que você começar a encontrar um caminho legal, como você já começou, mas você explorar um pouco mais, de forma mais concreta, aí você precisa ajudar as pessoas a compreenderem isso através de um método que você tem, através das suas experiências pessoais, presenciais que você fez durante esses anos todos, você tem um método diferenciado. E aí, como é que eu vou ensinar para vocês aí nos próximos encontros ao vivo, que a gente vai ter amanhã, que eu vou detalhar bastante, e na sexta vai ser, assim, vou dar uma ordem, você vai ter que pensar em como estruturar uma narrativa, nada mais é do que uma história, uma apresentação, onde você consiga mostrar para a pessoa essa nova oportunidade, contando a sua própria história de vida, que é, utilizando a jornada do herói, que é uma base onde você estava na merda, você resolveu sair da merda, descobriu uma coisa legal e conquistou uma coisa bem foda e agora está voltando aqui para ajudar a galera dessa forma. E você acha legal, tipo assim, desculpa te interromper, você acha legal contar essa história como se fosse, assim, colocar uma, vamos colocar a palavra anúncio assim, mas eu não sei ainda como é que faz ainda, por isso que eu estou querendo com você, assim, saber disso tudo. É um anúncio muito longo, muito curto, através, porque é uma história se você contar a trajetória de tudo, né, mostrar-se desde ali quando você estava na vida boa, depois você passa por uma dor, alguma coisa assim, você vai fazendo essa trajetória toda e para não ficar muito longo, a pessoa não conseguir visualizar tudo. Então, não é no anúncio que eu estou falando isso daqui, isso daqui é numa aula, numa apresentação, e aí vai ser uma hora, uma hora e meia, tá? Entendi. Por quê? Porque você criando um recurso desse, uma narrativa específica que ajuda a pessoa a entender que você tem algo único, uma nova oportunidade, que ela não viu em nenhum outro lugar, e você traz uma série de conteúdos para ajudá-la a aumentar em nível de consciência, ajudar a quebrar as objeções que ela tem em relação a você, em relação ao seu método, em relação a ela mesma, em relação a qualquer outra desculpa externa que esteja impedindo ela de seguir em frente. E no final, você faz uma oferta libertadora, ou seja, uma super oferta para a pessoa falar, caramba, eu sou muito idiota se eu não seguir em frente com essa oportunidade, você criando um recurso desse, qual é o seu grande desafio? Mandar pessoas dentro do seu, do perfil que você quer ajudar para assistir essa aula. Isso vai substituir todo aquele esforço de ter que ficar postando todo dia, fazendo stories todo dia, que são formas muito pequenas de você convencer alguém de que você tem algo diferenciado. Como que você vai mostrar uma diferenciação real em 15 segundos? Ou um anúncio também de um, dois minutos? É muito mais difícil, né? Sim, sim. Você vai, nesse anúncio, nesse conteúdo, despertar curiosidade, você vai mexer em alguma emoção da pessoa, você vai fazê-la e ir para outro lugar onde ela vai ter mais contato com você. e aí no Instagram você pode fazer isso mandando para o direct onde você vai trocar ideia de forma mais humanizada, você vai poder mandar áudio, você vai poder perguntar mais e ajudar essa pessoa a entender se realmente que você está oferecendo é o melhor para ela ou você pode mandar para uma página e lá nessa página vai ter um vídeo maior explicando dessa aula ou você pode mandar para uma aula mesmo gravada ou numa aula ao vivo mas o seu desafio é mandar as boas pessoas para uma narrativa que ajude ela a seguir em frente com você confiando em você mesmo que ela nunca tenha ouvido falar de você porque quando você faz isso com uma pessoa que nunca ouviu falar de ti você consegue escalar ao infinito. Entendi. E é isso que eu quero. As pessoas que você já te conhecem porque já tomaram chopp com você e tal aí já tem muito mais confiança mas o desafio é pegar alguém aqui por exemplo que nunca talvez nunca tivesse me visto entrou agora nesse evento que eu estou organizando eu estou contando uma série de coisas estou trazendo uma série de conteúdos e no final eu propondo algo para seguir em frente comigo ela dá o voto de confiança então é essa jornada que você tem que fazer e quanto mais curta e mais objetiva você fizer com mais pessoas você vai conseguir ajudar gerar valor e também ter resultado então é é difícil aqui em cinco minutinhos falar tudo mas eu queria te dar um norte para que amanhã lá às oito horas no YouTube eu vou passar amanhã vai ser galera surra de conteúdo com amor tá porque eu vou passar com amor é ótimo lá do 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 nome né ciclo um para quem está no absoluto aí eu não sei nem meu nome não sei nada eu quero aprender tal a começar do zero por onde começar tal vou começar por ali ajudando a galera a se organizar depois eu vou mostrar o ciclo dois onde vocês vão ter mais lucros previsíveis é muito do que eu comecei a falar aqui mas eu vou detalhar como e na sexta-feira eu vou para o ciclo três que é onde eu vou falar da liberdade financeira mesmo para um processo mais quase automatizado onde assim você vai conseguir levar isso para muitas pessoas então é isso que eu vou ensinar ao longo da semana por isso que uma semana né porque aí eu consigo estar aqui com vocês hoje interagindo ouvindo vocês dando algumas análises pontuais de casos porque aí fica muito mais profundo a gente foge dessa superficialidade do algoritmo do instagram do youtube eu estou cagando hoje em dia para os algoritmos porque é muito aprisionante você ficar ali se podando e tendo só que receber like e visualização e fazendo dancinha ridícula no tiktok e mostrando bunda e porra chega uma hora que a gente está aqui para ser fator de soma na vida de outras pessoas e quando a gente só fica jogando o jogo do algoritmo ou dessas fórmulas a gente acaba abrindo mão do que a gente é né então não é o jogo que eu quero jogar que eu já desisti de jogar há um tempo e aí eu aprendi que tem outros jogos bem mais interessantes e leves e que vão dar muito mais liberdade né e talvez não fique milionário talvez nem queira ser milionário né mas eu vou ter o que eu preciso nesse momento de vida então é isso que eu vou mostrar aí nos próximos encontros tá bom Gustavo ok obrigado viu obrigado por esse norte aí porque isso aí que eu quero pegar mesmo esses pequenos detalhes grandes detalhes pequenos não são grandes detalhes né que isso vai fazer com que eu alavanque meu trabalho né dentro desse mundo online né e esse aí que você me falou né essa narrativa que eu tenho que fazer e através do seu curso aí eu já vou pegar já e vou começar a colocar em prática óbvio tamo junto hein parabéns pelo projeto valeu obrigado abraço então pra finalizar já passamos aqui do nosso horário mas sempre é bom a gente fazer o over delivery né então vai lá Carolina traz pra gente oi tudo bem é um prazer tô muito feliz de estar aqui com essa oportunidade te conhecer através da Thaisa que sou assim uma seguidora dela uma fã dela quem sabe logo logo estaremos presentes aí não sei onde que você tá agora mas a ideia é essa é rumo a terrinha e a minha a minha jornada ela é é uma jornada que começou há muito tempo com arte sabe eu morei muito tempo na Itália e sempre fui assim uma apaixonada das artes e comecei então me dedicar a fazer todos os tipos de cursos de história da arte fiz aquele mosaico de mármore trouxe pro Brasil é uma época trabalhei muito com isso com mosaico de mármore e só que o dólar subindo o mármore importado foi subindo e o preço foi ficando impraticável é eu sou decoradora hoje então eu tenho a minha parte dos meus clientes que eu faço a decoração de casas apartamentos e resolvi criar um site é de de móveis de decoração procurei assim ir atrás do que tinha de melhor no mercado sabe é com essa experiência de vida que eu tive muitos anos na Europa eu aprendi a filtrar assim os os designs diferenciados das peças conforto qualidade e assim fiz assim um fiz um pente fino do que tinha de tudo do bom e do melhor mesmo aqui é montei meu próprio site fiquei assim só mergulhada nisso durante três meses consegui cadastrar mais de 500 produtos com as variações né porque tem muita variação dentro de um produto só e e aí fui tentando me fazer conhecer e tal mas aí a gente chega na história do Google né que logo de cara me pediram três mil reais por mês pra colocar em meu site assim em ponta né só que aí não tem como né a gente que tá começando é é arcar com um custo desse só de Google né e e aí assim a empresa vai mas ela não decola entendeu fui pra Instagram Antonella Design fui pra Instagram fiz meu próprio grupo dou muitas dicas de decoração de harmonização de ambientes mas eu sinto que não muita coisa aqui no Brasil não ajuda tá eu não quero só pichar o Brasil mas muita coisa aqui também não ajuda impostos e um monte de coisa né então eu queria saber com você que tem assim essa visão assim mais prática e objetiva né tá de fora tá vendo um cenário o que que você me indica assim ou então o que que você vê de errado ou de certo né no que eu tô fazendo não sei se você puder me ajudar consegui pegar um pouquinho a essência e aí me fala se faz sentido que eu vou te dizer tá é primeiro ponto que eu acho que vale a pena você se perguntar é se você tá disposta a mudar né ou pivotar o que a gente chama um pouco projeto certo porque estando disposta e aberta aí fica mais fácil a gente pensar em outros caminhos ou se você quer apenas melhorar e otimizar o que já tá sendo feito tá esse é o primeiro ponto sim aí a gente pode falar de evoluções incrementais ou revoluções possíveis revoluções você estando aberta pra possíveis revoluções o que que seria legal você pensar o desafio do e-commerce ele ele envolve muitas expertises que eu não sei se você tem equipe ou você que domina tudo mas naturalmente você vai cair em especialistas que precisam te ajudar pra manter a máquina no ar especialistas técnicos né porque a gente tá falando de uma plataforma especialistas de design pra ajudar né com uma série de elementos especialistas de tráfego né que é o motor básico né pro e-commerce e assim por diante então começa a se tornar uma empresa é um projeto que exige mais investimentos de pessoas e grana também pra ele conseguir né ter um um retorno com uma margem aceitável aí acima de 10 20% e tal né de negócio você já tentou lançamento interno lançamento semente lançamento daquilo lançamento do outro e não conseguiu os resultados que você queria só se estressou burnout caiu na prisão do marketing digital de ter que postar um monte de coisa você tem que fazer um milhão de lives tem que fazer tem que ter você não tem que fazer nada se você está cansado dessas fórmulas todas complicadas aí eu quero te convidar para um evento onde eu vou simplificar a sua vida na internet eu vou te mostrar o que são os negócios online minimalistas que é uma forma muito mais simples leve onde você não vai virar escravo do seu próprio negócio onde você vai conseguir criar um sistema que trabalhe para você que trabalhando aí 4 ou 5 horas por dia você vai conseguir lucrar 5 dígitos porque você não precisa muito mais do que isso 10, 15, 20, 30 contas aí entrando no seu bolso limpo todo mês a gente não vai ficar falando de faturamentos com milhares de dígitos porque a gente sabe que isso daí é uma ilusão menos de 1% consegue chegar aí então se você quiser se libertar dessa pressão toda vem comigo nesse evento aí porque eu vou te mostrar passo a passo para você estruturar um negócio online minimalista então clica aqui embaixo que você não vai se arrepender um outro caminho que é muito mais simples e que não não é contrário ele pode ir em paralelo e um pode ajudar o outro é você também abrir um braço de infoprodutos produtos de informação principalmente produtos de transformação porque você falou de uma série de conhecimentos que você adquiriu em relação a design em relação a texturas a harmonização a decoração de ambientes então isso é um conhecimento e são habilidades que você pode ajudar outras pessoas a adquirirem ou você pode também fazer para os outros no sentido de consultoria né então por exemplo a gente está no apartamento aqui super minimalista mesmo que estamos no Rio agora que a gente tem várias ideias de decoração de coisa Thais ela é muito criativa então ela tem muito bom gosto para isso tudo acho que todos nós temos lá dentro nós somos arquitetos frustrados todo mundo gosta de certa forma dessa parte mas nem todo mundo tem bom gosto ou habilidade então o que acontece em vez da pessoa sair quebrando a cara e fazendo um monte de besteira e investindo pesado porque para você decorar um espaço é um investimento importante você talvez tenha conhecimentos que possa facilitar essa pessoa a tomar decisões ou decorar seus ambientes de uma maneira mais otimizada mais acessível ou de acordo com a sua própria essência enfim dá para fazer um trabalho super bonito que eu não conheço o seu projeto mais de detalhe para conseguir dar alguns insights mais específicos mas sem dúvida você consegue aprofundar e mergulhar em várias áreas da sua vida e do seu conhecimento do seu saber por isso que eu gosto muito do Ikigai que passa pelas suas paixões por aquilo que você faz bem o que o mundo precisa e formas de você ganhar dinheiro com isso porque encontrando a interseção desses elementos sem dúvida vai nascer um projeto lindo de transformação de informação e aí o que é que esse projeto como que ele pode conversar com o seu projeto atual você pode dentro dessas dessas sugestões consultorias mentorias o que for você também pode sugerir alguns itens que tem no seu e-commerce que vão de acordo com o seu estilo de decorar de orientar de auxiliar e facilmente me fala o ticket médio mais ou menos dos objetos dos seus itens ah vai de vai de cem a cinco mil reais cem a cinco mil reais perfeito então você conseguiria facilmente dentro de projetos arquitetônicos arquitetônicos será eu não sei fiquei na dúvida agora me pareceu muito Egito projetos de arquitetura facilmente as pessoas investem dez vinte trinta mil reais ou há de infinito dependendo de como for o projeto então imagina você pegando poucos projetos desses com orientação uma pegada bem bem high level com toda a experiência que você teve na Europa toda a inspiração que você teve no berço cultural Itália França não sei por onde você passou lá você envelopar isso numa proposta de valor única que aí você consegue ter clientes alto nível e de repente dentro da proposta que você vai fazer tal você consegue também adicionar alguns objetos de cinco mil não sei quantos mil tal e aí vira você muda completamente do seu projeto porque se torna uma coisa mais não dependente de volume que o jogo do e-commerce 99% dos e-commerce dependem de volume e nesse caso você não ficaria dependente do volume então a máquina do e-commerce poderia continuar mas você começando da informação de uma formação bem estruturada o porquê de tal coisa eu acho que e por isso que eu falo que o Nomi funciona perfeitamente para e-commerce para produto físico também porque imagina você faz uma narrativa dessa que eu estava falando para o Gustavo explicando como decorar a sua sala como decorar em casa com bom gosto sem investir milhões ou sem ter que contratar arquitetos você em uma hora explica para a pessoa isso tudo e no final você pode vender um curso uma mentoria uma consultoria contigo ou também você pode fazer um call to action direto para o seu e-commerce onde ali vai ter talvez pacotes de produtos itens enfim a oferta no final vai depender do que você quer oferecer mas a lógica é mesmo você vai criar uma puta oportunidade da pessoa aumentar o nível de consciência dela para um problema que talvez ela nem soubesse que tinha ou para uma clareza da solução possível para aquele problema que está tirando o sono dela e tal e aí você vem e vende algo que na verdade vai ajudá-la absurdamente e ela vai estar super satisfeita depois de passar a gente sente que quando a gente tem um conteúdo mais aprofundado a pessoa fica muito feliz satisfeita não é assim qualquer coisa jogada tipo põe ali porque fica bom então escolhe essa cor porque vai combinar entendeu tem tudo um porquê né tudo e aí você se diferencia do mercado de commodities como é a grande maioria que está entrando na internet hoje com produtinho merda uma comunicação merda com posts merda só para fazer volume e está marcando presença porque o guru lá do conteúdo falou que precisa postar tantas vezes por dia fazer de tal forma exatamente ninguém tem muita referência hoje em dia né a gente é inundado por um monte de coisa medíocre para tudo que é lado e aí não ajuda ninguém porque é e aí é uma bola negativa porque não tem resultado e fala que não funciona e aí não acredita e se acha um merda e aí é uma coisa que vai né vai dando uma vai acumulando problema né então eu acho que pode ser um caminho bem interessante você ir para a profundidade você ir para os poucos clientes né tem um artigo muito famoso é um conceito que eu levo para a minha vida que são os 10 mil verdadeiros os mil verdadeiros fãs né de True Thousand Fans é do Kevin Kelly que é o editor da Wired a super revista americana tal escritor de vários livros interessantes tal e ele mostra com contas e matemática que para você você tem um negócio saudável onde você vai conseguir bancar tudo que você precisa na sua vida você só precisa de mil clientes mas mil clientes fiéis super fãs né que comprem continuamente de ti e tal e isso é muito libertador porque quando você pensa em números assim né você se desapega dessa coisa dos milhões de centenas de milhares tal não a gente tá falando de a mesma lógica dos mil mas dependendo do seu produto cem já funciona super bem se forem produtos de alto ticket tal então é é muito mais confortável e confortante a gente pensar cara eu só tenho que transformar a vida de mil pessoas ou de cem pessoas ou e começar com a primeira né porque senão nunca começa e e aí vai tocando barco aí tem muito tempo aí pra você acha que existe mercado na Europa pra esse tipo de trabalho em Portugal sem dúvida sem dúvida ainda mais na Europa que é uma nossa tem uns espelhinhos aqui é uma cultura muito do do it yourself né aqui no Brasil a gente tem muito essa questão de de pessoas prestando serviço dentro de casa eu pra vocês terem uma ideia eu uma vez deixei eu morei na França uma época né quando eu trabalhava na L'Oreal fiquei quatro anos na França e aí lá no meu estúdiozinho de 30 metros quadrados eu esqueci eu fechei a porta e deixei a chave dentro aí não conseguia entrar não tinha senha não era aquela chave a porta que não abre sabe aí beleza o que eu vou fazer vou quebrar a janela pular aí fui ligar pro cara pra abrir porta né aqui no Brasil acredito que 200 reais cada esquina tem um chaveiro chaveiro vem troca o tambor te dá coisa nova ainda te leva pra jantar dá três beijos no cangote 200 pratos que faz isso cara vai te pagar 1.300 euros nossa ou seja a galera é outro patamar porque tem muito menos esse apelo de pessoas trabalhando em casa ajudantes e tal e aí tudo que você ensina a pessoa a fazer ela mesma né eu acho que tem um potencial forte né mas de qualquer forma você estando em Portugal qualquer país do mundo você vende pro Brasil também né então isso ah não mas o euro tá sete coisas sete vezes a mais tal mas lá você o curso de vida é muito mais acessível também várias coisas que a gente gasta uma grana absurda aqui pública né a gente paga tudo privado lá o público funciona então você vai economizar em várias outras frentes e abundância porque quando você estiver vendendo aí 50 mil reais é fácil né aí você pode morar aí 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 os impostos vêm e comem quase tudo é 50 mil reais não existe aqui você não sente nem o cheiro do dinheiro entrando na conta ele entra e sai assim não tem nem graça aí vai pra 70 e aí vai vai salvar mas é é um pouco da lógica que eu queria trazer pra ti pra você olhar algo complementar tá bom eu acho que com menos esforço você pode ter muito mais resultado tá certo eu agradeço bastante tá bom e espero que agora a coisa dê uma uma mudada a gente às vezes tem que mesmo cortar algumas arestas pra coisa né dar certo é isso essencialismo sempre beleza muito obrigada viu Ian nada obrigada por esse serviço muito bacana que você está prestando aí pra todo mundo obrigado prazer é meu valeu valeu então galera essa foi uma palinha aqui né do tipo de acompanhamento direcionamento que eu quero que vocês tenham mais acesso aí nos próximos dias mas lembrando aqui é um evento né um treinamento gratuito pra se vocês se comprometerem se dedicarem e realmente não ficarem só no modo entra no ouvido sai pelo outro ah um monte de coisa interessante mais uma live check né e pegarem alguns desses elementos não todos talvez mas vai lá pega um e se compromete em fazer em realizar né a galera tava aqui numa mentoria que rolou do ser livre semana domingo passado e o Ricardo tava contando que ele foi lá falou cara vou vender essa mentoria vou pro campo de batalha e tal e foi lá e vendeu uma mentoria quatro encontros por 10 mil reais então assim é uma questão de você acreditar no seu potencial focar em poucas coisas mas levar pra prática porque senão nada vai transformar né insanidade esperar resultado diferente fazer a mesma coisa então tem que ir lá e fazer algo diferente se comprometa essa semana em fazer pequenos passos algo diferente pra você ter um resultado diferente e aproveita esses momentos interativos aqui pra pegar tudo que eu tô trazendo nas aulas de mapa de teoria de ferramentas de reflexões de questionamentos e levar pra sua prática tá